Isso me impressionou, eu falei. Pode ver, mano, que tipo, o 3 round foi... Duríssimo. O garoto aqui que lutou no UFC também, o Bruno Hulk. Bruno Hulk. Porra, moleque forte, né? Tu viu todo mundo, pô, então eu disse uma hora, todo respeito ao Robocop e tal, e a gente falou, não foi, Marão. A gente falou assim, mano, se a mão entrar, meu amigo. É forte, é. E é aquele jogo imprevisível, ele é imprevisível, mano. Ele é imprevisível, tem um judô muito bom. Eu não entendi porra nenhuma, ele tava dando uns socos no ar, de repente, aí eu pei. Falei, que porra é essa? Mas aquilo ali, o Dida passa, falei isso. Ah, mas não passou aquilo ali, rapaz. Mano, tô mentindo? Eu falo aqui ao vivo, mano, ele passa aquilo ali, o Dida. Mas ali não foi o Robocop que entrou na distância errada, não? Eu queria... Porque ele tava dando um estoque no alto assim, eu falei, que porra é essa? Ele tava na grade, aqui, ó. Só aqui, ó. Aqui, ó. O Robocop veio ali, pegou a gente de conta, tá ligado? Falei, caralho. Mas ali é passado. Aquilo tudo, mano. Tudo que tu vê desses caras, mano, é treinado. É, né? Vou te falar, eu nem esperava aquele... Falei, caralho, nocaute. Mas pra quem já passou lá, quem já conhece a metodologia do Dida, quem conhece o Hulk, sabe, mano? É, né? E todo mundo falava assim, mano, lutador, o Robocop vinha pegando todo mundo aí. Eu falei, mano, vocês vão ver. Eu falei, vocês vão ver. É, o Robocop era o favorito. Entendeu? Mas o Bruno Hulk chegou aí e falou, meu irmão, não subestima não, senão fodeu. Não subestima não, porque, tipo assim, o cara faz chapéria de jiu-jitsu, faz chapéria de jiu-jitsu, desde moleque. Fodeu. Seleção. Quando fala de judô, já fica o bolado, eu falo, não é um cara qualquer. É, que é do judô desde... É, sim. Judô é foda. O cara pra aturar 15 anos de judô, irmão, é um mental... Seleção, irmão. É, fodeu. Seleção, mano. Fodeu. Eu sou muito fã daqueles caras olímpicos, né? Sim. Qualquer esporte olímpico, mano, é muito sinistro, mano. O treinamento é muito diferente. É muito diferente. Tá ligado? Eu concordo com você. Então é... A parada do mental lá, mano. Vou te falar, os caras são... Bicho pega, né? Mas o treino já não é mais o treino igual era a chutebox, nas antigas. É um treino onde a galera se machuca menos. Não, não tem aquela parada de chutebox, não, né? Os caras treinavam as caneleiras, não sei se era assim. É, era foda. Tem um equipamento e tal. Nem tanto machucou, muito soco. É como ele fala, é violência com inteligência, né? É. Porque antigamente a galera achava que quanto mais porrada você aguenta no treino, melhor você vai ser no... Vai ficando mais desgastado, exatamente. É igual a borracha. A coisa que também eu já escutei, os caras falam que tem uma borracha aqui, irmão. Vai batendo, vai batendo. Dá digaçando. Bota os caras que tu vai ver que hoje triscou, queda. Mutante. Lembra do Cesar Mutante? Sim, sim. Ficava impressionado. Ele é muito bom, muito duro, muito forte, mas nego encostava, ele desabava. Hoje não dá, mano. Hoje o cara tem que ser cada vez mais equipado. O que tiver pra poder botar, você coloca. O que tiver, mano, eu sou um cara assim. O que eu vejo que o cara tá funcionando, tá fazendo, pra se proteger no treino, eu vou fazer, irmão. Eu quero durar nisso aí. Paros anos aí nisso aí, entendeu? Qual o treino que você mais gosta de fazer, cara? Das lutas assim que envolvem a MMA? Posso falar dois? Pode. É o jiu-jitsu e o wrestling, mano. É mesmo? Você gosta mais da parte do grappling do que da parte de strike? Mas hoje eu vejo outra visão, a parada da porrada. Antigamente eu tinha medo de trocar porrada. Ah, só que... Mas como eu já nocautei de chute na cabeça, já nocautei de gancho. Então isso, querendo ou não, já dá mais um gostinho melhor pra você treinar. Mas, porra, quando tu ia pro treino, mano, tu só apanhava, mano. Tu ficava... Já queria me atracar logo, derrubar e acabar logo isso, entendeu? Wrestling e jiu-jitsu são os seus preferidos. Mas eu gosto também do boxe, também. Aquela parada de sair, pra... É bonito, né? A habilidade do boxe, entendeu? E se você botasse pro MMA, mano, pra parada que tu gosta de fazer, que é o chão, e o wrestling, vai ser muito melhor. Muito melhor. Tu mete a mão na cara dura ali, derrubou, bate a mão no cara, entendeu? É engraçado, cara, porque eu já perguntei pra caras diferentes. Pô, qual treino que você mais gosta? Pô, eu gosto mais de boxe porque wrestling e jiu-jitsu machucam muito. Beleza? Já perguntei, já ouvi falar. Pô, eu gosto mais de wrestling e jiu-jitsu porque boxe e kickboxing machucam muito. Você vê que, na verdade, não existe uma regra de pessoa pra pessoa, entendeu? Na real, eu gosto de treinar, né? Sim. Eu sou um cara que gosta de treinar tudo. Sim. Mas tem aquele treino que você fala assim, caralho, fodeu, vai doer pra caralho. E você vê que tem caras que acham que é o grappling, tem caras que acham que é... Pô, até assim, é engraçado eu falar isso, né? Eu gosto do processo da parada, entendeu? Sim, do sofrimento. Do boxe, do maitai, da parada. Tipo assim, eu gosto daquela parada ali, entendeu? Às vezes ele leva um chute que não sabe bloquear. Caralho, mano, tem que aprender isso aqui, entendeu? Porque senão eu vou me fuzer na luta. Sem caneleiro, o cara... Entendeu? E a parada do boxe é bem uns ganchos que o Arivã passa. Mano, a escola de boxe do Arivã, mano, meu Deus do céu. Os caras tem uns ganchos mistos lá, o açougueiro, aquele outro na Rússia. Tem vários lá, o capoeira. Gancho no corpo, você diz? Meu Deus do céu, os caras tem um foguete na mão. Pega na costela, fodeu. Acabou. Eu não cortei o... Tudo respeito, o Zé assim, né? O Zé Delano. Ah, o Zé Delano. Deu um jab direto de um gancho. Entendeu? Pegou na costela. Ux, já caiu daquele jeito, entendeu? Engraçado, é pouco usado, não é? Body shot, sobrou no corpo, assim? É, mas gancho é gancho, pessoal. É. Pegou, entendeu? Pegou fudendo. Eu tô vendo que isso funciona pra caramba, como ele fala, né? Ele fala, bora maché, cabeça e corpo. É. Pode bater, meu amigo. Você viu a última luta do Ryan Garcia, de boxe? Tu viu. Você viu que ele tomou um, demorou uns dois... Não, 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 não. Antes do nocau, antes dele tomar na cara e ficar desconcertado, ele tomou um no corpo, demorou uns dois ou três segundos andando pra trás e aí ajoelhou e olhou pro juiz, tipo... Não, mas foi depois. Depois? Foi na cara. Sim, sim. O da cara ele sentou. Na cara sentou, levantou. Beleza, contou ali, deu a contagem. Do corpo, irmão. Meu irmão. E como o meu irmão fala, canhoto, mano. O quadro de canhoto, ele pega mais duro, entendeu? Porque ele sai pra fora, assim, pegando o destro. O timing daquele Davis é bizarro, né? Meu Deus. Ele não é rápido igual o Ryan. É o cara mais... Mas é um timing perfeito, irmão. Contra golpiano. Pendulando e já largando, que você fala assim, caralho, é muito... É muito na hora, é muito... É muito treinamento. É muito treinamento, né? É aquela parada, né? Como o Kobe Brava falava, né? Eu quero estar cinco anos, dez anos na frente desses caras. E esses caras estão assim, entendeu? Aquele cruzadão que ele caiu de bunda... Eu vou te falar que o Davis não estava nem olhando, brother. Ele esquivou. Ele fez o pêndulo e já deu. E o mais interessante, você vê em câmera lenta, é que quando ele faz o pêndulo e vai dar... Não sei se aquilo foi um cruzado, não sei o que foi. Foi um cruzado, assim. É, um cruzadão. Meu irmão, se liga no seguinte. O quadril dele vai... O quadril vai... O tronco vai... O abdômen vai... E o pé lá? Tudo vai. E o pé, por último, a mão. Você está ligado? Porque se você olhar em câmera lenta, não há nem a extensão do braço. Sacou? O braço dele está mais ou menos aqui. Não vi de câmera lenta, não vi. Porra, meu irmão. Você vê que é o peso do corpo do cara todo, meu irmão. Não chegou a ser o... Não é aquele assim... Não é, não é, não é. Primeiro corpo... Primeiro corpo todo, o braço aqui no meio do caminho. Pá, você vê o maluco caindo. Você fala, caralho, irmão. É muito treino, porque ninguém pensa em fazer isso. O corpo apenas flui. Apenas faz. Isso que eu acho que o cara bom de boxe é muito foda. É diferente de dar um suco. Isso é diferente de dar um suco. É um murro, né? Dar um murro é diferente de um suco. Dar um murro é diferente. É, exato. Entendeu? Exato. Ele usou o corpo todo, irmão. É uma técnica. O suco é totalmente diferente, pô. Principalmente o cara que faz aquilo a vida toda. É que nem os caras que estão... Esse negócio de fazer luta de boxe com o Popó. Mano... É, não dá. O cara pode ter a idade que for, mano. Ele vai ter o gingado, mano. A parada na hora certa, batendo no canto certo, entendeu? Sim. Sim. Mas o que você acha do Popó e do Aldo lutando? Porque o Aldo não é um leigo no boxe. Irmão, eu sei que não é um leigo. Todo respeito. Sim. Campeão, todo respeito, né? Sou fãzão também. Mas não dá, irmão. Não dá, não. Não dá, irmão. O Popó pega ele, mano. Todo respeito, mano. Não dá, irmão. É outra parada, mano. É outro gingado. Não interessa a idade. Não interessa, mano. Entendeu? Claro, é que não vai esperar o café de 50 anos para fazer outra. Mas se fosse agora... Agora, agora. Agora mesmo, não dá, irmão. A movimentação, a mão, a rápida. O timing, mano. O timing. O timing é a parada. Entendeu? A parada do timing. Não esquece, mano. Fez tantos anos aquilo, mano. Entendeu? Sim. Se for analisar a ruta do Zé Alde Boxe, é a do Popó, irmão. O Popó ainda está muito melhor. Tu já vê a diferença, irmão. Entendeu? E eu não sou... Quem sou eu? Entendeu? Para falar dos campeões, né? Sim. Mais modalidade diferente. Se o Popó for para o MMA, não dá. Não. Entendeu? Então, não dá, irmão. O cara não é campeão à toa no boxe. Não. E o Zé Alde é campeão à toa. Então, irmão, é cada um no seu. Quem for, leva. Se ele for para cá, para o MMA, ele vai levar o dele. E se for para cá, não dá, irmão. Não dá, irmão. Entendeu? Não dá. Então, você acha que ele não tentou nocautear o Whindersson quando eles lutaram? Não, mano. Deixou rolar, né? Deixou rolar, entendeu? O moleque... Ele viu que o moleque... Ele acertou uma lá que o Whindersson... Ele faz até... Dança da galinha, dança da galinha. É, ele fez até piada. Tem até o meu... O meu show não é um culto. Ele fez aí falar sobre a luta. Aí, tu viu que quando ele pegou o Pelé, mano? Meu Deus. Caralho, o Pelé nem viu a cor da bola. Não, pode ver, mano. O gingado é diferente, a parada é diferente, mano. Entendeu? Sim. Não dá, mano. O boxe é fantástico. Belfort e Popó. Aí, já... Desculpa, o Popó... Aí, quero falar para você. O Belfort já vem de uma escola de boxe. Treinou com o cara do boxe. Dizem que o Zé Aldo não treinou. Entendeu? Mas é diferente. Mas o gingado é diferente. Pode ver. Eu vejo nisso, né? A parada do... O Zé Aldo é um Muay Thai, mais assim. É aqui. É o outro lá com aquele que ele fez agora, do boxe lá. Sim. Pode ver, mano. É o dois indo na frente do outro. É. Era um esquiva, um pêndulo, pegava. Os caras do boxe, não, ele gira o ringue todinho. Pô, meu irmão, para mim, o Vitor fez a melhor luta dele dos últimos dez anos. Sei lá. Desde que acabou o TRT, essa foi a melhor apresentação do Vitor Belfort. Usou o ringue todinho. Sai, bate. Se escoi, irmão. Essa parada de sair e voltar, mano, faz muita diferença. Tu viu o tamanho do jacaré? Tava gigante. O Vitor bem mais debilitado, coroa. Ele deu uma porrada, meu irmão. Três knockdown. Porque MMA é o seguinte, se você dá um jab direto e não conseguir voltar, tu se agarra. No boxe, não, irmão. Se o cara sai um pouquinho, ele volta e te pega. É completamente diferente. Completamente diferente. Mas também seria uma luta boa. Uma luta do Vitor com o Popó. Vitor com o Popó? Seria irado. Não sei se o peso dá certo. Ah, os 2,84 quilos? Você acha que não dá? Não sei quanto é que o Popó pesa. Hoje em dia, o Popó está mais cevadinho. Acho que dá para... Não sei com quanto ele lutou com eles. Com isso, mas... Mas os 2,84. 75, né? 75. 75? 75? Ah, é muito menor. É, muito menor, entendeu? Mas seria irado, meu irmão. Seria. Deu pra caramba essa luta, entendeu? Aqui no Brasil, lá fora, eu não sei. Mas seria irado, né? Eu pagaria para ver fácil. Irado, irado. Seria irado mesmo. O Popó podia lutar com o Vitor, né? Vai lutar com o Naldo, porra. Ó de carro, ó de carro. O homem de duas toneladas e meia na mão, porra. O Naldo é porque ele é o especial, né? É, lugar especial para pessoas especiais. Esse Naldo é engraçado. Tá aqui engraçado pra caralho. Disposição, né, meu irmão? Vai botar a carro. Mas acho que vai acabar em um segundo. Pê, fim. Acabou. Vai fazer só a mão da frente, Popó. Só a mão da frente. Se quiser, vai ser. Respeitar, irmão. Que não dá nem assim. Mas já tá lá, né? Tá fazendo... É, é. Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até 3 mil dólares do seu primeiro mês remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto para o vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular, através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por R$ 3,99 na comunidade Connect, no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço.